Buraco mais profundo do mundo. Qual que é o buraco mais profundo do mundo? É o Poço Kola. Aonde fica o Poço Kola? Na Rússia. Os caras tão cavocando a doidão. Tão cavocando, fica perto da fronteira com a Finlândia. Resulta de um projeto de prospecção científica da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando me perguntou pra que cavar um buraco, que eu falei pra ti que pra ver quem chegava mais fundo, esse era o número um, tá? Essa era a desculpa número um. Existia uma corrida pra ver quem chegava mais fundo. Tentar o primeiro a chegar no manto, pra pegar a amostra do manto terrestre. Só que tinha outra jogada, tá? No avanço da perfuração, os caras criaram tecnologia que é usada em perfuração de posto de petróleo até hoje. Então teve motivo. O Homem na Lua melhorou calculadora, melhorou placa de circuito, facilitou até a internet pra nós hoje. O Homem na Lua. E a escavação do poço mais profundo ajuda na prospecção de petróleo. Por que o Homem na Lua facilitou tudo isso aí? Porque tiveram que miniaturizar os processos eletrônicos pra poder permitir o voo seguro, né? E isso tudo foi sendo utilizado de maneira comercial. Marcelo, até a tecnologia de paraquedas melhorou com o Homem na Lua. Porque tinha que fazer a cápsula voltar pra Terra, freando na atmosfera, usando paraquedas depois de reduzir a velocidade. Até isso aí. A costura foi modificada, tem... Materiais utilizados. O que mais? Então o projeto tentava perfurar a corso terrestre o mais profundamente possível. A prospecção teve início na década de 70 na península de Kola, na Rússia. Vários poços foram perfurados por meio de ramificações de um poço central. O mais profundo, o SG-3, atingiu 12.262 metros em 1989, tornando-se o mais profundo já perfurado e o ponto artificial mais profundo do planeta Terra. O projeto pretendia 15 mil metros. Em 1984, após atingir 12.066 metros, uma sessão de 5 quilômetros da coluna de perfuração quebrou e ficou no buraco. Nunca mais tiraram. A treta, cara. Pensa quanto WD-40 usaram pra soltar isso aqui. Conseguiram tirar de lá? Impediram dos trabalhos por um tempo. Após o recorde de 12.262, os técnicos esperavam chegar a 13.500 metros no fim do ano seguinte e aos 15.000 metros em 1993. Porém, devido às temperaturas na profundidade, 180 graus, ao invés dos 100 graus previstos, a perfuração mais profunda foi considerado inviável o trabalho interrompido em 1992. Quantos graus era? 180. E eles achavam que ia soltar 100. Só 100. Lembra que eu falei pra ti da perda do gume de corte da ferramenta? Eu ia dizer, 180 graus derrete tudo, né? O aço derrete é quanto? O aço, derreter mesmo, são 1570. Só que antes de derreter, tem a amolecer. Amolece, deforma, não tem broca. A gente tem trabalho, na usinagem, trabalho mesmo com complicação a partir de 250, 300 graus. Só que, de certa maneira, 180 também, o restante ali já tá mais amolecido, né? Mas não interessa. O material a ser perfurado. O material que perfura tem que ser mais duro do que o que é perfurado. Isso é uma máxima da metalurgia. E a partir dos 250 graus, pra quem foi meu aluno na época de material de construção mecânica, do curso técnico de eletromecânica, a gente tem criação de novas fases ferríticas. São as trostitas, vão começar a iniciar a criação dela. As lamelas de trostita e começa a ferrar os gumes de corte. Já não rola mais. Ah, já brota. Ah, já brota. Tira uma e põe outra, ela vai lá, aquece de novo e pof, vai pro pau. Não tem como. A perfuração de 15 mil foi calculada em 300 graus, o que tornaria impossível o trabalho das brocas e a exploração foi definitivamente interrompida. E também só com mecanismo, só com questões mecânicas, porque o ser humano já não conseguia mais chegar lá embaixo pra fazer uma vistoria. Não, não, nessa temperatura não tem. Pô, e até me desculpa, Marcelo, eu separei as fotos e esqueci de mandar pro Vitor. Tem as fotos do poço. Tem isso? Tem. Como é que é o nome lá? É Poço Cola. Vê se não for trabalho, tenta achar aí. Não, não, o Vitor... Ah, é... Vocês vão ver uma coluna, tá? Que a máquina ficava dentro e uma tampa lacrando o poço com um parafuso bem grandão. É... Tá aqui no meu telefone. Pra ninguém entrar lá dentro. Não, pra ninguém abrir, né? Fazer e jogar. Vai que querem continuar. Mas o que um brasileiro ia fazer com um buraco daquele aberto, né, cara? Ah, eu ia ver pra jogar lixo. Não, eu... Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia cuspir. Tá? Jogar pedrinha. Pra ver onde é que vai. Ah, inclusive é o final aqui desse texto. Eu calculei. Tem alguém aí? Aí, aí, aí. No buraco, ah. O que mais? Semana passada, Marcelo, eu me enganei falando que a Terra tem 6.300 km de diâmetro. Lembra que tu me perguntou? Eu falei o raio, cara. Que é o valor mental que eu tinha pra poder calcular perímetro, tempo de volta no planeta. 6.300 km de raio. O diâmetro é 12.742. Perdão. Falei, Titica. Certo. Então é o raio... O raio é do centro até a borda. A borda, né? Aí, vamos falar de cuspida. Eu calculei a gente pegar uma pedra e jogar no poço. Só que tem um detalhe, tá? Eu usei a equação de Bernoulli. De Bernoulli, de Torricelli. Só que essa equação, ela tem um erro. Ela pretende que tu acerte o cálculo desde que não haja ar na jogada. Que cria atrito aerodinâmico. Então, isso aqui vale pro vestibular, pro Enem. Depois não vale mais. Vida real não é assim. Lamento, tá? Se a vida real não fosse usada nesse cálculo, tá? Alguma coisa que tu jogasse na boca do buraco de 12.262 metros, ia chegar no fundo do buraco a 1.765 km por hora em 50 segundos sem resistência do ar. Vamos pra vida real. A vida real tem atrito aerodinâmico. Então, eu não posso usar qualquer material, porque eu vou ter que calcular qual é o coeficiente de penetração aerodinâmica. Então, eu tive que pegar uma coisa que fosse fácil de calcular pra não perder tempo. Bola de tênis, tá? A velocidade terminal da bola de tênis é de 111,6 km por hora. Ela atingiria essa velocidade em 115 metros. Depois, a velocidade é constante. Ela levaria 395 segundos pra chegar no fundo do buraco. 6 minutos e 35 segundos. E a cuspida? Se tu desse uma cuspida no buraco, lá do Poço Cola, igual eu fiz quando eu entrei na ponte Cílio Luz em 1990, cuspi lá de cima pra ver quanto tempo levava pro cuspi chegar no mar. O cuspi tem a velocidade terminal de 25,2 km por hora. Ele atingiu o fundo do buraco a 1.751 segundos, depois de 29 minutos e 11 segundos caindo. Mas tem o porém. Cuspi é líquido. A 180 graus, ele ia evaporar, porque a base dele é água, tá? Então ele não ia nem chegar no fundo. E nem ia chegar nem na metade, possivelmente. Não, possivelmente não. E qual que é o diâmetro desse buraco aí? Deixa eu fazer a mental aqui. Na casa de uns 30, 40 cm. Ah, pequeno. Só o tamanho, nem uma pessoa ia entrar. É o tamanho da preferatriz. E não acharam água ali, não? É, os russos mentiram. Falaram que encontraram água a 5 km, mas aí uma prova geológica lá disse que não, que era tudo mentira. Existia muita conversa em torno daquilo, Marcelo, que de repente era até uma tentativa de testar em profundidade uma carga nuclear. Então eles tinham que mentir o tempo todo sobre o que estavam fazendo. Lá em Oklahoma tem, nos Estados Unidos também tem outro poço, tem 9.900 metros, se não me engano. Os russos fizeram esse de 12 só pra pegar o 9.000 de Oklahoma.